As Mãos da Minha Vizinha Andei nos tempos de então Ela que era viúvinha Era viúva e não vinha É de lá, fiz a minha obrigação Ela que era viúvinha Era viúva e não vinha Fiz a minha obrigação Quase que perdeu o time Além do que mais perdeu Porque o marido Faustino Foi fino, esperto e ladino Para se ver livre morreu Porque o marido Faustino Foi fino, esperto e ladino Para se ver livre morreu Toda ardiosa alegria Na sua boca era assunto Ela que tudo sabia E tudo quanto dizia Era acabar de fundo Ela que tudo sabia E tudo quanto fazia Era corala de fundo Agora só peço a Deus Que neste mundo diz coito Ela vai tentar os seus Ou lhe engata um tapa-óis Antes que ela tape os meus Ela vai tentar os seus Ou lhe prega um tapa-óis Antes que ela tape os meus Aplausos Aplausos Obrigado.